E já dissemos hoje aqui no Boletim que a mulher que levou um idoso à agência bancária no Rio tentando tirar um despréstimo de 17 mil no nome dele, foi presa em flagrante acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Só que a defesa de Érica de Souza Vieira Nunes alega que o idoso chegou vivo ao banco. Érica alega que o Paulo Roberto Braga, que tinha 68 anos, era tio dela. Além de afirmar que Paulo estava vivo, a advogada da suspeita, Ana Carla de Souza Corrêa, disse ao G1 que há testemunhas que vão ser ouvidas, que vai deixar tudo esclarecido. A Polícia Civil do Rio disse em nota que o corpo do homem vai ser examinado no Instituto Médico Legal de Campo Grande para apurar as circunstâncias da morte.